Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Como estamos? Um pouquinho atrasada, alguns minutinhos, mas já tô aqui. E aí, Adriana, Úrsula, meus amores, boa noite! Sejam bem-vindos! Bem-vindas, né? Por enquanto são as mulheres, olha! Que legal, pessoal, entrando aqui. Gente, muito boa noite pra todos vocês! Obrigada! Ó, Fio aqui, Carlos. Que bacana, gente! Como estamos, hein? Vão me contando hoje é quarta-feira. Não sei se vocês estão preparados pra degustar um vinho. Eu já tô com o meu rótulo aqui super especial. Hoje o assunto é muito interessante, vamos falar de vinho brasileiro, né? E eu tenho certeza que eu vou surpreender muito vocês com tudo que eu vou conversar. Até vou aproveitar e pegar aqui. Até esqueci de pegar o nome das pessoas que me mandaram as perguntas. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Ih, já estão me dando tintinho, ó. Adriana, Rosana. Rosana sempre me manda mensagem. Um beijo, querida. Que bacana! Ó, gente, faz um favor pra mim. Clica no coraçãozinho. Manda aviãozinho pros amigos que eu tô ao vivo. Pra gente estar compartilhando informações. Ó, Soares, ó, de Petrolina. Ó, que bacana! Vamos falar dessa região tão especial pro vinho brasileiro, né? Ó, Adriana Leite entrou aí. Tamara, tudo bem, gente? E como vocês estão? Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Avisem pros amigos. Até porque, olha, dia 18 de janeiro, segunda-feira, começa a maratona. Vinhos sem segredos. Então, aguardo vocês. Vai ser uma semana. Entrego pra vocês alguns conteúdos gravados, mas teremos lives durante todos os dias. Então, aguardo vocês. A Rosana, ah, você é maravilhosa. Ah, meu amor, muito obrigada. Eu acredito muito. Olha o Antônio! Queridíssimo. Que bom, gente. Eu fico assim porque eu fico com muita saudade dos meus alunos. E das pessoas que trocam muita informação comigo. Me mandam mensagens super carinhosas. Então, assim, não tem como não agradecer, né? E aquilo, a gente veio de um ano diferente, né? Vamos dizer assim. E aí, ao mesmo tempo, tem coisas tão boas, né? Isso tá linkado também com o produto brasileiro, tá, gente? O vinho brasileiro veio de uma safra histórica, tá? Então, ó, maridão entrou aí. Renato. Olha, gente, Bruna, tudo bem? Pessoal, olha, vou virar aqui a tela rapidinho, que eu quero mostrar o vinho pra vocês, o rótulo virado. Tá? Então, deixa eu só... Eita, peraí. Mostrar aqui direitinho. Ó, isso aqui é o Vinhética. Olha que bacana. Terroir de Rouge. Eu quero que vocês prestem atenção no nome da uva. Olha isso. Deixa eu subir um pouquinho. Ó, Cabernet Fran e Arinarnoa. Olha essa coisa diferente. Rótulo super bonito, né? Rótulo moderno, Vinhética. E o nome Terroir. Ah, então são algumas coisas que eu quero estar conversando aqui com vocês hoje. E entro no detalhe já já do produtor. Porque é uma pessoa que eu tenho respeito, uma admiração. É um francês que apostou produzir vinho no Brasil. Então não tem como. Então, inclusive, isso é uma coisa que acontece muito não só no Brasil, como em outros lugares, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um argentino brasileiro, vamos dizer assim, que é o Adolfo Lona. Que é uma pessoa super responsável também, né? Pela divulgação do espumante brasileiro. Então, vou estar falando aqui de algumas pessoas, vinícolas. Me mandaram perguntas. Ó, então recebi pergunta do Valdomiro, Ed Menezes, Carlos, da Pate. Falando, ah, Serra da Mantiqueira. Quais são as uvas de cada regiões. Então pode deixar que eu vou estar falando com vocês sobre isso. Fátima já está colocando aqui que adorou esse vinho. Ah, que bom. Fátima, fico muito feliz. Ó, o pessoal da cervejaria caseira. Ó, que bacana, gente. Tá vendo? O vinho não é só pra quem bebe vinho, não. Pode ser pra todas as bebidas, tá? Eu tenho certeza que os cervejeiros também tem um momentinho que bebe um vinho. E quem é do vinho tem um momento que bebe cerveja. Então essa troca é muito bacana, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar, o tema da live é o momento do vinho brasileiro, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque é muito interessante, né? Como eu disse no princípio, a gente está vindo de um ano muito difícil, né? Um 2020 diferente pra todo mundo. Pegou todo mundo surpresa. Mas é engraçado que sempre de coisas negativas a gente tem que tirar um lado positivo. E uma das coisas foi pro vinho brasileiro. 2020 foi considerada a safra das safras do vinho brasileiro. E aí, poxa, por que isso, Paula? Principalmente pela questão climática, né? Então a gente teve um ano que não choveu muito. E não é só a questão climática. O Brasil está vindo de uma consistência, de um amadurecimento de produção, de enologia, de investimento, de matéria-prima. A nossa uva está sendo destaque. Eu vou falar aqui daqui a pouco com vocês o nosso cirrá de terroir de inverno, que é uma coisa que eu também vou contar pra vocês. Ele está sendo comparado a regiões como Rony e Austrália. Então, gente, sabe? Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui na live de hoje. Já passou do tempo de ter preconceito com o vinho brasileiro, sabe? Vamos mudar o nosso discurso. Isso está muito chato. Aliás, o brasileiro tem preconceito com tudo. Não é só com o vinho. Mas, assim... E desculpa generalizar, né? Tem pessoas que não tem. Tem pessoas que amam, graças a Deus. Mas, assim... Nós somos um país de dimensões continentais. E eu vejo que no mundo do vinho tem muita generalização. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço pessoas que falam assim... Ah, eu não gosto de vinho brasileiro. Aí eu pergunto... Mas quantos vinhos você provou do Brasil? Há dois... Gente, sabe? Nós temos a região sul com destaque pro Rio Grande do Sul. Tem Santa Catarina. Tem Paraná produzindo vinho fino. Tem o Nordeste do Brasil. Tem o Sudeste. Daqui a pouco eu falo até de Rio de Janeiro já está produzindo, sabe? O Centro-Oeste, então, gente... Já passou dessa coisa do preconceito. Não tem mais espaço pra isso. Então, pelo contrário. Vamos abrir a nossa cabeça, sabe? Então, primeiro... Ah, 2020 foi uma safra muito especial. Olha, que bacana. A Jussara falando aqui. Ah, provei um brasileiro orgânico muito bom. É isso. Sabe? Ó, a Soraya falando aqui que provou o vinho em lata. O Ária, né? Olha que legal, gente. E aí, vou falar também sobre isso hoje. Vamos entender as propostas de cada vinho. Não vamos gerar uma expectativa superior daquilo que o produto é. Isso é muito importante também. Vamos entender a proposta de cada vinho. Quando a gente colocar na nossa cabeça que a gente precisa entender qual é a proposta de cada vinho, a gente não vai se decepcionar. Que você sabe. Ah, eu vou comprar um vinho relativamente barato, porque ele é de corpo leve, que é um vinho pra uma conversa, é um vinho que eu vou ficar nos aperitivos. Eu não preciso ter um vinho encorpado, que a partir do momento que é um vinho estruturado, ele, teoricamente, ele tem processos envolvidos de envelhecimento, uma série de coisas que demanda tempo e, consequentemente, dinheiro. Então, às vezes, esse vinho vai ser mais caro. Sabe? Então, assim, hoje eu gostei muito do comentário da Cris Beltrão, que é uma pessoa que eu admiro muito. E ela falou, poxa, o brasileiro, no meio da pandemia, no final do ano, fazendo tanta questão de gastar mil reais numa garrafa de champanhe, não levando em consideração o seu próprio produto, que é um espumante brasileiro de 70 reais. Sabe? Então, assim, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer que se você possa, você não vai beber, claro que você vai beber um vinho caro, numa ocasião especial e, de repente, selecionar outros produtos. Mas, assim, gente, eu trabalho há 20 anos no mundo do vinho e sempre com produto importado. Sabe? Eu sempre dei foco a produto importado, porque eu sempre trabalhei em importadora de vinho. E hoje eu tô numa importadora de vinho inglesa, que é a Berkman Wine Cellos, e nós fazemos questão de distribuir com o vinho brasileiro. Olha que bacana! Então, não vai roubar o espaço, sabe? Pelo contrário. Então, aqui, já estão falando, Aurora faz um trabalho incrível. E não é porque também eu trabalho com um determinado produtor que eu não vou falar do outro, não vou respeitar o outro, sabe? Então, isso é muito importante. Então, assim, 2020, safra das safras do Brasil, né? 2018, a gente teve uma safra muito especial também. Então, como eu falo, a questão climática não choveu tanto. Então, a gente pega uma consistência de 2018, 2020, já estamos falando que 2021 provavelmente vai ser outra safra muito especial. E a tendência é essa, gente, porque tá tendo investimento, tá chegando um monte de coisa. Outro fator que influenciou muito pro vinho brasileiro, né? Devido à pandemia, crise, nossa moeda tá super desvalorizada. E o câmbio tá uma loucura, né? Deu uma disparada. Então, o que que acontece? O produto importado, ele acabou ficando mais caro, né? Claro que a maioria das vezes o produto é tão bom que ele acompanha a qualidade, né? A gente não vai deixar de beber vinho. Então, a gente tem aquelas marcas que a gente vai dar a oportunidade de continuar comprando, mesmo ficando mais caro. Mas, ao mesmo tempo, você vai olhar e pensar duas vezes. Poxa, eu comprava esse vinho por R$80,00, por R$40,00, por R$60,00, por R$200,00, por R$500,00 e agora tá mais caro? Será que vale a pena? Então, tem determinadas marcas que talvez não acompanhem. E o vinho brasileiro tá crescendo tanto. E aí o brasileiro fala, ah, o vinho brasileiro é muito caro. Gente, a gente tá falando de vinho brasileiro de R$40,00, R$60,00, envelhecido, estagiado em Barris Carvalho. E o brasileiro fica batendo na tecla, ah, o vinho brasileiro é muito caro, o vinho brasileiro... Gente, para com isso. Vamos conhecer as vinícolas, vamos nos dar oportunidade. Ninguém tá podendo fazer viagem internacional. Quando você puder fazer uma viagem, faça um ano turismo no Brasil, sabe? Aprenda a conhecer o que a gente tem de melhor. A gente tem um desafio muito grande, que é a carga tributária. Que é terrível. É uma coisa que não é só no vinho e vários outros produtos. Mas no vinho também é um fator impeditivo, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, nós temos produtores grandes produzindo em volume. Temos produtores pequenos fazendo um trabalho muito especial. E aí é claro que a gente tem que se atentar... Oh, Barone aí, de Espírito Santo, querido, tudo bem? A gente tem que se atentar muito a isso, né? Ah, tem produtos caros? Com certeza vai ter produtos caros. Só que eu posso comparar uma vinícola que produz... Tem um tamanho... Não vou dizer mil hectares, mas vamos falar. Trezentos hectares e uma vinícola que tem três. Tem diferença, né? A quantidade de produto, né? A produtividade. Então, quanto maior a produtividade, você demanda uma utilização de maquinário. E quanto menor a produtividade, você tem uma concentração maior. Você tem um respeito ao terroir, um controle. Você não intervém tanto. Você está ali olhando tudo o que está acontecendo, acompanhando. Então, você faz, de certa forma, um produto mais especial e natural. Mas, como eu digo, é cada um na sua proposta. A gente não pode comparar tomate com manga, sabe? Então, a gente tem que aprender isso, né? Ó, hoje eu estou com um Grã Reserva Cavas do Vale 2005. Olha, eu estou com o Vinhete Caterroir de Rouge. Que é um produto da Campanha Gaúcha. Que é uma região que eu vou estar falando já já sobre isso. E tem o nome, o Gaspar, que é o produtor, que é o dono da vinícola, que é um francês. Que ele abriu o projeto dele em 2014, mas ele veio para o Brasil em 2010. Ele vem muito com esse conceito de identificação de terroir. Então, por exemplo, se ele tem uma propriedade na Campanha Gaúcha. Mas ele sabe que o vinhedo de altitude em Santa Catarina vai ser mais propício para a plantação de Pinot Noir, de Chardonnay e Sauvignon Blanc. Por que ele vai insistir em fazer um vinho varietal na Campanha Gaúcha com essas uvas? Ou ele vai ter uma parceria com um produtor pequeno. Ele vai passar a expertise dele para esse produtor. E ele vai poder preparar, vamos dizer assim, produzir uma matéria-prima de altíssima qualidade e fazer o vinho dele. Então, o Gaspar faz um trabalho de terroir que é muito especial. Então, ele faz o espumante dele na Serra Gaúcha. Ele faz os vinhos varietais dele no Planalto Catarinense. E aí sim, na Campanha, ele brinca muito com as assemblagens, que é a essência dele. Ele acredita que o blend pode potencializar as melhores características de cada uva. Então, ele faz um trabalho muito bacana. Ele compõe no mesmo vinho cinco uvas, três uvas. Ele faz blends de safra, sabe? O Gaspar faz um trabalho incrível. Então, quero começar a live enaltecendo o Gaspar, que além de ser um parceiro, um amigo, e eu tenho respeito imenso por ele, mas eu vou começar do Nordeste para o Sul, tá? Então, eu vou finalizar também a live com Campanha Gaúcha. Tomei um Vitória Gás, olha, no Réveillon. Uau, Simone, que incrível! Ó, a família Gás, poxa, é uma referência na região de Pinto Bandeira, que é realmente a indicação de procedência para espumante. E, quem sabe, já não é a próxima DO, uma DO específica para produção de espumante, produzindo espumante pelo método champenoise, no caso, método tradicional, que a segunda fermentação é feita dentro da própria garrafa. Ó, a Ana Lúcia falando do Adolfo Lona, o espumante realmente é maravilhoso. O Adolfo faz um trabalho incrível. Tive a oportunidade de conhecê-lo, e é muito bacana. E você vê um argentino vindo para cá há tantos anos, né? E fazendo um trabalho incrível. Outra coisa que eu quero destacar aqui, antes da gente entrar no detalhe das regiões propriamente ditas, gente, é muito engraçado também essa coisa do produto nacional, né? Ah, você fala produto nacional, parece que você está falando de algo falsificado, né? Ah, vinho nacional, né? Baixa qualidade. Então, assim, vamos aprender a falar vinho brasileiro, sabe? Vamos enaltecer aquilo que é nosso. Porque isso é muito especial, e eu acho que faz uma diferença danada. Ó, o Edilson está falando do Lídio Carraro, né? Poxa, é um produtor também que faz um trabalho que nem se preocupa tanto com vinhos, com envelhecimento e barris de carvalho. Ele faz questão de fazer um blend de terroir. Então, também é um produtor muito legal. Deixa eu dar um golezinho no meu vinho. Gente, ó, quem puder, tira foto aí para mim durante a live. Me marca, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, anotem na agenda. 18 a 24 de janeiro, já já está chegando. Tem maratona Vinhos Sem Segredos. Uma semana de lives gratuitas aqui. A gente vai estar conversando sobre vários temas. Pode me mandar mensagem. Ó, a Línia acabou de entrar aí. Beijo, Línia. Ó, a Casa Perini. Gente, olha, sério. Vocês vão falar tantas vinícolas durante a live. O Brasil tem coisas muito especiais. Fiquem tranquilos. Adoro. Olha, sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando. O que você acha do coxeturo produzir na Argentina? Gente, desculpa, tá? A live hoje é sobre vinhos brasileiros, ok? Então vamos falar de vinho brasileiro. Pessoal, eu quero começar a falar com vocês sobre o Nordeste, tá? Quando a gente fala de produção de vinho no Nordeste, olha que loucura. É uma latitude impensável para a produção do vinho. Eu tô falando de uma latitude 8. Então só para dar um dado para vocês, a gente já tem um mapeamento, né? Dos melhores zonas de produção de vinho. E essas zonas são entre os paralelos 30 e 50. Tanto no hemisfério sul, quanto no hemisfério norte. Então olha só, o Nordeste, que é ali o norte da Bahia, divisa ali com Pernambuco, é latitude 8. Então para você fazer vinho ali, é um super desafio. E você depende muito de investimento, de tecnologia. E a gente tá falando de irrigação. Então o Vale do São Francisco é uma região praticamente... Não vou falar desértica, né? Mas ele é um clima, assim, muito adverso, né? É árido, é muito seco. Você depende da irrigação e essa irrigação vai ser proveniente do Rio São Francisco, tá? Então você tem muitas coisas a se fazer para você produzir um bom vinho. Como uma poda. Você tem que ter um controle de poda muito interessante. A irrigação é um dos primeiros fatores. Então você vai irrigando, vai controlando esse ciclo da videira. A videira precisa hibernar, né? Ela precisa descansar para ela vir com muito vigor. E você colhe, faz a colheita no verão. Um detalhe importante. As vites viníferas, que são as videiras, para a produção de vinho fino, que é o vinho que faz bem para o nosso coração, são essas uvas que a gente conhece tanto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cihac, que inclusive são ótimas uvas, que se destacam muito bem no Brasil inteiro, né? Na produção. Elas são plantadas em espaldeira. São corredores, né? Para você conseguir ventilar. E isso ajuda muito a videira. No Vale do São Francisco, às vezes, é tão quente, tanto sol. Você não tem tanta essa influência hídrica. Eles podem até mudar o tipo de plantação, porque a videira é uma trepadeira. Então, às vezes, pode fazer uma plantação tipo carramanchão, né? Tipo latada. Que não é uma plantação interessante para o sul do Brasil, que é úmido, então daria muito fungo, né? Não ia ser bacana. Mas lá é tão quente que, às vezes, esse tipo de plantação pode ser interessante. Então, olha que coisa, né? Tem que adaptar para produzir uma boa uva. Então, a gente tem destaque de algumas uvas. Então, a cirrar como tinta é uma uva que se destaca muito. A própria Alicante Boucher, que é uma uva que, de certa forma, não se fala tanto da origem dela, mas praticamente se tornou portuguesa, né? É uma uva também que se destacou tanto. Agora, gente, quando eu falo de uvas que se destacam, eu quero que vocês tomem muito cuidado. Porque, assim, às vezes a gente... Aí vocês acham que isso é uma verdade absoluta e você só vai comprar a cirrar, por exemplo, sabe? Isso é uma oportunidade de conhecer as outras uvas também. Agora, sem dúvida alguma, quando a gente fala de Nordeste, a cirrar ganha um grande destaque. E aí nós estamos falando em vinhos com uma fruta muito intensa, né? São vinhos muito frutados. Nem sempre vão passar por envelhecimento de madeira ou não. É interessante você envelhecer, porque você consegue dar maior complexidade o vinho, ajustar, de repente, alguma coisa com o envelhecimento. Mas os vinhos varietais, os jovens, tem uma acidez interessante, tem uma complexidade, uma estrutura de boca, né? Tem uma fruta muito madura, gente. Tem muita insolação, é muito sol, né? Então a fruta concentra muito açúcar. Então fica um vinho com uma fruta bem madura, bem interessante, aquele vinho que preenche a boca. No geral, são produções muito grandes, né? Você depende realmente de um investimento muito alto. E com isso, você vai ter uma grande produtividade, né? E, assim, posso até destacar aqui, no caso, a Rio Sol. É uma vinícola que faz um trabalho muito interessante. Eu tenho um grande amigo que está agora lá no Nordeste, trabalhando para a Rio Sol, que é o Ed Carlos, que foi sommelier da Degon Português aqui no Rio de Janeiro. Sinto muita saudade dele e respeito muito o trabalho dele. Então, quer dizer, é isso, sabe? O Brasil é muito grande, dimensões continentais, então tem coisas muito diferentes. Então, está Nordeste, latitude 8. Olha que loucura, completamente fora das latitudes que a gente imagina, 30 e 50, imagina não, tem certeza que é excelente para a produção do vinho. Descendo mais um pouquinho, a gente chega no Sudeste. E olha que interessante, no Sudeste, a gente tem uma produção agora que a gente pode falar de terroir de inverno. O que que é isso, né? Então, a região, a principal região produtora de vinhos no Sudeste está ali na divisa de Minas Gerais, então, sul de Minas, norte de São Paulo. Tem produção de vinhedos de altitude também, tem vinícolas produzindo mais de mil metros de altitude. São vinhos que têm uma boa acidez, né? Você tem, de certa forma, o vinho fica mais leve, mais elegante, mais equilibrado, né? Essa altitude, ela ajuda muito nisso. E aí você tem vinícolas que se destacam muito, principalmente por esse terroir de inverno. O que que acontece? A colheita da videira, a vitis vinífera, sempre vai ser feita no verão, tá? Só que o verão no Brasil, principalmente na região Sudeste, ele, no geral, é muito chuvoso. Quando chove, isso não é interessante pra videira. É como se, pro bago da uva, é como se diluísse, sabe? O bago da uva. Em que sentido? Dilui os açúcares, não consegue... Tira os nutrientes da casca da uva, não consegue acumular taninos suficientemente. O próprio açúcar, que é o responsável na fermentação, o açúcar da uva se transforma em álcool. Então, quer dizer, o verão na região Sudeste não é interessante. Chove muito, não tem amplitude térmica o suficiente, né? Você tem um dia quente, você tem uma noite quente, não tem uma variação climática muito grande. Então, o que que estão fazendo? Estão fazendo uma poda invertida. Você inverte o ciclo da videira. Então, quando ela acha que ela vai... Que você vai realizar a colheita, faz uma poda. E nisso, você vai fazer uma colheita de inverno. O inverno no Sudeste é interessante. Não chove tanto. Tem uma amplitude térmica interessante. Então, assim, isso é um projeto muito especial. O nome dele é Murilo, um enólogo que está revolucionando a vitivinicultura brasileira, principalmente nessa região Sudeste. Alguma coisa ali de Goiás, Norte de Paraná. Aqui no Rio de Janeiro já temos vinícola. E você só está conseguindo fazer a produção devido a isso. Você tem que ter um terroir de inverno que você faz uma poda invertida. Tá? Então, o Murilo, ele é um enólogo de uma vinícola. É Primeira Estrada. Até tem o vinho dele. É um vinho tão interessante. Acho que é a Primeira Estrada, sim. Isso mesmo. Fica na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Assim, para quem quiser conhecer esse trabalho dele, o destaque, sem dúvida alguma, é cirrá. Então, é esse cirrá que no início da live eu falei para vocês. Estão ganhando prêmios internacionais. Estão sendo referências em revistas de vinho. Sabe, decanter magazine, concursos. E alguns especialistas até comparando, fazendo comparações com a região do Rony, na França, com a Austrália. E olha, gente, são vinícolas que utilizam também envelhecimento e barril de carvalho. Então, você tem muita estrutura de boca. Você tem aquele cirrazão robusto. A cirrá tem uma característica muito interessante. Ela é um pouco temperada, vamos dizer assim. Ela tem uma nota condimentada, uma especiaria, uma pimenta do reino. Ela tem uma fruta muito interessante. Então, a cirrá, assim, se destaca muito. Na Serra do Rio, alguém se destacando? Por enquanto, é uma vinícola, que é Inconfidência. Só que esse ano já vai ter uma vinícola nova. Eu não sei se eu já posso falar o nome ou não. Mas também na Serra de Petrópolis, tá? As duas vinícolas estão na Serra de Petrópolis. A Inconfidência já tá fazendo vinho há alguns anos. Inclusive, até ano passado, comprou maquinário. E já tá produzindo vinho na própria vinícola. Porque ela levava pra Minas Gerais, pra vinificar. E voltava, né? Ela não tinha o maquinário vitivinícola. E agora ela já tem. Então, quer dizer, é muito interessante. A Tamara tá falando, ó, Maria Maria. Gente, Maria Maria. Tem também um cirrá maravilhoso. Sabe? Então, e ali, ó, como eu disse, é uma região cafeira. Então, Maria Maria, Primeira Estrada, São Vinhos. O Luiz Porto. O Luiz Porto tá fazendo um trabalho incrível. O Cabernet Sauvignon dele agora foi premiado. Já era destaque com o cirrá. E ali nessa divisa, né? Do sul de Minas, com o norte de São Paulo. Tem uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal. Que tem também uma vinícola muito bacana, que é a Gláspere. Faz um trabalho incrível. Tem o ícone dela, que é o Vista do Chá. E tem esse nome. S-Rá, tá? E tem esse nome porque o vinhedo, a plantação... Você tem o visual da plantação de chá dentro da propriedade. Então, por isso que ele colocou esse nome. É um vinho super especial. E, gente, olha... Tá na faixa de uns 250 reais. Passa 25 meses em envelhecimento em Barril de Carvalho. Mais 12 meses na garrafa, antes de ser comercializado. E tem um outro da Guáspora, que é um cirrá também, de 7 meses. Acho que é Vista da Serra. Alguma coisa assim da Serra. É um vinho que custa, sei lá, 110 reais. Você ainda encontra por 99, 110. Então, é um vinho muito bacana. Ó, o Oswaldo tá falando aqui que em Nova Friburgo também tá começando a produção. Que bacana! Eu conheço Nova Friburgo com um polo cervejeiro e com plantação até de lúpulo, né? Pô, fico muito feliz que Nova Friburgo já tá plantando videira. Que legal! Ó, as vinícolas de São Roque. Geralmente, as vinícolas de São Roque são muito conhecidas pela produção do vinho de mesa. Né? Você tem a rota do vinho de São Roque. Já tem algumas vinícolas plantando também videiras de vitis vinífera, né? Mas acaba sendo muito conhecida pela produção de vinho de mesa. Então, assim, gente, quando a gente fala do sudeste, terroir de inverno é uma coisa muito legal da gente destacar. Agora, e o cirrá também. Então, tanto ali sudeste, centro-oeste como nordeste, o cirrá se destaca muito. Agora a gente vai pra região sul, né? Então, a gente tem ali Santa Catarina, vinhedos de altitude, planalto catarinense, preza pela acidez, né? Preza pela, de certa forma, uma refrescância, né? Você tem vinhedos de altitude, ou seja, você tem zonas que são muito propícias pra produção de uva branca e tinta. Mas tinta, como a Pinot Noir, né? A Pinot Noir é uma uva tinta que gosta do clima de uva branca. É uma uva mais frágil, é uma uva que tem... a casca dela é muito fina, né? Então, ela não tem tanto acúmulo de tanino e sim acidez. Então, são vinhedos, assim, que estão ganhando muito destaque. E volto a falar do Gaspar, da vinhética, o quanto eu respeito o trabalho dele. E por isso, ele, quando criou a linha dele de vinhos varietais, Pinot Noir, Chardonnay e Sauvignon Blanc, ele não... apesar da base dele estar na campanha gaúcha, ele sabia que a melhor coisa seria lá no Vale dos Vinhos... Perdão, no planalto catarinense. Então, ele fez uma parceria com produtores pequenos e locais, passou toda a sua expertise, né? O conceito dele de enologia, principalmente vindo da França, que isso é muito comum, tá, gente? Região de champanhe, outras regiões, comprar uva é muito comum. Mas ele não simplesmente comprou uva, ele deu também expertise, fez o acompanhamento. Então, o Gaspar é uma pessoa que eu respeito bastante. Depois do planalto catarinense, a gente vem para o Rio Grande do Sul, né? Então, eu acredito que, sei lá, 85% da produção de vinhos finos no Brasil é proveniente do Rio Grande do Sul. Você tem regiões ali muito destacadas, como a Serra Gaúcha, que é a principal delas. E aí, a gente tem um destaque, que é realmente o Vale dos Vinhedos. E aí, a gente já muda de uva, a gente não fala mais da Sirrá, a gente já fala de Merlot, tá? Então, o Vale dos Vinhedos tem várias cidades, né? Você encontra ali várias sub-regiões, vamos dizer assim, mas o Vale dos Vinhedos é a denominação de origem, né? A primeira DO do Brasil, Vale dos Vinhedos. Foi, para você ser uma denominação de origem, você tem que ser antes uma indicação de procedência. Então, são regras, tá, que a região vai passando. E a denominação de origem é muito mais rígida do que a indicação de procedência. Então, em 2002, saiu a indicação de procedência Vale dos Vinhedos, que, sem dúvida alguma, foi a primeira região que vocês conheceram, né? Quando fala de Brasil, todo mundo fala de Vale dos Vinhedos, que fica na Serra Gaúcha. Dez anos depois, em 2012, saiu a denominação de origem. Então, a DO, Vale dos Vinhedos, é a primeira e única do Brasil. E, como eu disse no início, já, já, devemos ter a denominação de origem de Pinto Bandeira, que vai ser uma denominação de origem específica para a produção de espumante. Tá. Então, Campos de Cima da Serra, que está mais na divisa ali com Santa Catarina. Você tem algumas vinícolas muito interessantes e posso destacar o trabalho dos vinhos chamado RAR, que é Raul Anselmo Randon. É uma marca muito conhecida de caminhões, queijo, parmesão. Nossa, é uma pessoa super revolucionária. Tudo que botou a mão fez muito bem. Então, você tem Campos de Cima da Serra, que está bem na divisa com Santa Catarina. Não tem nada a ver com o Planalto Catarinense, tá? Mas você está ali na divisa. Mas, para baixo, você tem a famosa região do Vale dos Vinhedos, ali, a Serra Gaúcha. Então, na Serra Gaúcha, você também tem subdivisões, tem indicações de precedência muito interessantes. Então, Pinto Bandeira é uma que a gente pode destacar, né, com a produção principalmente de espumante, tá? Travou minha internet, gente? Vocês estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Ou não? Me fala aí, gente. Vou até aproveitar e beber um vinho. Ah, que bom. Que bom. Então, a Solange... Oi, Solange. Beijo, meu amor. Deu um ok? Então, está todo mundo me ouvindo, né? Então, na Serra Gaúcha, você tem o Vale dos Vinhedos como a denominação de origem. Mas você tem indicações de procedência muito interessantes também, ali dentro. São regiões, no caso, pra vinho tinto. A Merlot, sem dúvida alguma, se destaca. Quando a gente fala de espumante, Pinot Noir e Chardonnay. Uma outra uva que é a identidade do Brasil é Riesling Itálico, que entra na composição pra produção de espumante. Então, no Brasil, gente, na Serra Gaúcha, Garibaldi, Pinto Bandeira, você pode ter tanto produção de espumantes feitos pelo método Charmá, que a segunda fermentação é feita em grandes tonéis de aço inoxidável, ou pelo método tradicional. Só pinto bandeira que realmente é fechado pro método tradicional, mas nas outras regiões você pode produzir método Charmá, que é um processo mais acessível. Gente, a gente tem espumantes brasileiros que custam, sei lá, 30 reais, sabe? Então, ah, claro, um produto produzido pelo método tradicional vai ser muito mais caro do que o Charmá? Com certeza. Então, a gente precisa entender a proposta, gente, o espumante, a parte do gás, é criado dentro da garrafa. É um processo muito específico, sabe? Então, com certeza tem que ser mais caro, não pode ser mais barato, né? Agora, e isso faz diferença na boca. Você degusta, geralmente, um espumante pelo método Charmá, ele tem mais espuma, né, do que o método tradicional, que essa borbulha, ela é mais fina, ela é mais elegante. Agora, será que você pode comprar um espumante feito pelo método tradicional e beber todo dia, né? Então, é essa que é a questão que a gente tem que entender. Você vai fazer um encontro com pessoas que entendem muito de vinho, quer surpreender, quer colocar um super espumante, ou pessoas que estão entrando agora no mundo do vinho, querem conhecer mais um pouco, você vai abrir um espumante feito pelo método Charmá e também vai ser tão interessante. Agora, a gente só precisa entender a proposta de cada um, tá? Ó, citaram aqui, Taná Fausto. Gente, Taná é uma outra uva no sul do Brasil, principalmente na Campanha, mas nos Vales dos Vinhedos também tem. Apisato faz um trabalho incrível, tá? Então, você tem Taná, tem Merlot, tem muita coisa boa. Ah, pessoal gostando da live. Gente, tira uma foto pra mim e me marca. Por favor, curte aí o coraçãozinho. Ó, e gente, aproveitando, não esquece. 18 a 24, Maratona dos Vinhos Sem Segredos. Tá? Então, vão ser vários temas. Vai ser uma semana. Vocês se inscrevem no site, que é o paulabrazuna.com.br. Coloca seu e-mail, você recebe as informações por e-mail, você recebe uns conteúdos gravados. E todos os dias eu tenho lives pra tanto tá tirando dúvidas sobre o tema das aulas gravadas, mas também de tá trazendo mais temas, porque é tanta coisa que a gente tem pra falar do mundo do vinho que não dá tempo. Sabe? Então, assim, acompanha, chama os amigos, separa um vinho bacana, sabe? Inclusive, falando em separar vinho bacana, gente, durante a live, e até mesmo agora, eu convido vocês pra conhecer o meu site, que é pbrazunavinhos, tá? pbrazunavinhos.com.br. Tem Instagram que tá muito recente, que é o pbrazunavinhos, às vezes até recebo mensagem e falo assim, Paula, esse Instagram é fake? Eu falo, não, gente, é o meu Instagram. Só que é tanta coisa que, às vezes, eu não consigo dar tanta atenção pra esse outro Instagram, mas eu preciso, mas é meu mesmo. Mas o site, eu fiz um garimpo de coisas que eu acredito que sejam muito especiais. E até rapidinho, eu lembrei aqui, voltando ao Planalto Catarinense, do Gaspar, o vinho dele, Sauvignon Blanc, olha isso, gente, Sauvignon Blanc, vinho branco, que pede frescor, que pede tudo, sabe o que ele fez? Ele estagiou o vinho branco dele em barricas de carvalho, só que de carvalho, de, perdão, barrica de madeira brasileira. O Gaspar mandou fazer barricas de Jequitibá Rosa e de Grápia. Ele pegou o Sauvignon Blanc dele. Eu tive a oportunidade de estar com ele em 2018 e a gente provou os vinhos provenientes das barricas e ele fez o blend a partir disso. E, nossa, nunca vou esquecer, assim, ele me convidando pra opinar sobre o blend dele, sabe? Eu fiquei muito lisonjeada. Então, gente, o Gaspar... Ih, olha só, vocês vão comprar esse vinho envelhecido em barricas de madeira brasileira por R$89,00. O vinho ética que eu tô degustando aqui, ó, custa R$69,00. Ele tem o projeto Terroir de Elegance, que passa 12 meses em barricas de carvalho, que a predominância é Marcelin, R$89,00. Gente, e aí as pessoas falam que o vinho brasileiro é caro. Pelo amor, vamos parar com isso, sabe? Por favor, vamos parar com isso. Vamos aprender, vamos conhecer coisas novas. Então, assim, a proposta até... Ainda tô chegando na campanha gaúcha, já vamos até entrando na campanha, né? A proposta do vinho ética Terroir de Rouge é ser um vinho tinto fresco, com a característica do Terroir. Ou seja, notas muito frutadas e florais. Aqui não tem a influência de envelhecimento em barril de carvalho. Então, quando eu falo isso, qual é a proposta desse vinho? É ser um vinho jovem ou ser um vinho encorpado, complexo? É ser um vinho jovem. Então, eu penso nesse vinho com o quê? Com entradas, com aperitivos, com uma pizza, com uma conversa entre amigos. Ai, eu vou fazer um churrasco, vou ter uma picanha com muita gordura. Eu preciso de estrutura. Então, assim, ah, eu posso usar o vinho ética? Pode. Vai ficar ruim? Não, mas não vai ficar perfeito, sabe? Pro churrasco, com gordura, com, sabe? Essa gordura aparente, eu preciso de tanino, eu preciso de estrutura. Então, por isso que eu sempre falo, gente, entender a proposta dos vinhos elimina mais de 50% da chance de você se decepcionar, tá? E, olha, na Maratona Vinhos Sem Segredos, eu vou ensinar pra vocês como escolher vinhos, tá? Então, aguarda a partir do dia 18. E, olha, gente, quando eu falo maratona, vocês têm que entender que é o seguinte, a gente não vai de um ponto a outro num pulo. A gente tem que ir passando por etapas, tá? Então, eu preciso que vocês me acompanhem todos os dias. Nós temos essa coisa do imediatismo, né? A gente já começa a fazer algo querendo ser o melhor, né? Não, demanda tempo. Então, eu vou precisar que vocês tenham tempo. Paula, por conta de medicamentos, meu pai não pode beber vinho e nem espumante com álcool. Para o ano novo, consegui um espumante da Aurora, que achei maravilhoso. Sugira marcas de vinho de espumante 0% de água. Não faz isso comigo, meu amor, por favor. Não me pede pra sugerir marcas de espumante. Sabe por quê? Eu não posso sugerir, primeiro, que eu nem tenho conhecimento pra isso, sabe? Que eu acabo realmente focando em vinhos com teor alcoólico. Então, te peço desculpas. Não vou conseguir te ajudar dessa vez, tá? Mas, olha, não são muitas opções. É o que eu posso te dizer. Então, sugiro você estudar mesmo, entrar nessas opções, conhecer o produtor, né? Então, você falou aqui um produtor, Aurora, é uma referência, sabe? Então, com certeza tem um trabalho sério envolvido. É uma opção interessante pra grávidas, né? Então, mas assim, eu não posso te sugerir muitas marcas, tá? Olha, fala mais sobre o espumante de método Charmah. Método Charmah, gente, qualquer espumante, ele precisa de uma segunda fermentação. Essa fermentação, ela vai ser responsável pela criação do gás. Então, o método mais acessível, o espumante que todo mundo conhece, que virou moda, é o pró-seco, né? Então, o pró-seco é um dos espumantes, um dos estilos de espumante, feito pelo método Charmah. A segunda fermentação, que é a fermentação responsável pela criação do gás, é feito dentro de uma autoclave, um grande tonel de aço inoxidável. Já o espumante feito pelo método tradicional, ou Champenoise, né? Que é o método que você só pode se chamar na França, na região de Champagne. Então, fora isso, é tradicional, o método clássico. Essa segunda fermentação é feita dentro da própria garrafa. E aí, você depende da ação de leveduras, que vão estar comendo o açúcar do líquido, tá? E vão estar reagindo e criando esse gás. Então, por isso que você tem espumantes, zero açúcar, que é o Nature, que até pode ter uma pequena porcentagem, pode chegar até 3 gramas de açúcar por litro. Você vai ter o Brute, que é de 6 a 12. Você tem Extra Brute, você tem Extra Dry, você tem Dry, tem Demisec, que aí é doce. Então, quer dizer, você tem esse controle, você consegue estar vendo a quantidade de açúcar dentro do espumante, tá? Dura mais? Não, pelo contrário. Acho que... Acho não, tenho certeza, né? O método tradicional, ele tem uma possibilidade de envelhecimento do que o método Charmant, que o espumante, quanto mais fresco, melhor, tá? Então, não é interessante você comprar espumantes pra guardar. Só se forem espumantes muito específicos, como o Champagne francês mesmo, ou espumantes safrados, né? Então, um cremã, por exemplo, se ele for safrado, já te dá uma dica. Opa, sou um espumante sério, eu posso ser guardado. Mas assim, espumante, no geral, é um produto muito fresco. Pró-seco é a uva ou o estilo do espumante ou os dois? Excelente pergunta. Pró-seco é o nome da uva, que ficou tão famoso que se tornou o nome do produto, né? Então, sempre que você vê no rótulo pró-seco, significa que é feito 100% da uva pró-seco. Mas o nome científico dela é glera. Então, você vai ver no contra-rótulo uva, glera e o nome do produto pró-seco. Mas já te dá a certeza que é um espumante feito pelo método Charmant, com a uva pró-seco, tá? É mais acessível e já te dá uma dica de que é um espumante mais fresco, por enquanto, a Itália planta, né? Uma uva originária da Itália e o Brasil. Então, a gente tem pró-seco de excelente qualidade. Ó, deixa eu aproveitar e beber uma aguinha aqui. É, Mônica tá falando, será que é armazenamento do espumante? Vamos lá. É, armazenamento do espumante é um pouco diferente dos vinhos, né? Os vinhos têm que ter contato com a rolha. Até no caso vinhético, olha, é feito com rolha, tá? É, você tem que ter o contato do vinho com a rolha, né? Porque essa rolha, ela vai expandir. Então, olha só que interessante, tá vendo? Esse lado daqui, a rolha tá até maior. Ela expande, não deixa entrar o oxigênio demasiadamente. E é um vinho que pode respirar. Então, por exemplo, o vinho Etica Terroir de Rouge. É um produto que a proposta dele é ser jovem, madura. 5 anos, 6 anos, perfeitamente. Aqui, ó, 2017. Então, é muito legal, né? A rolha do espumante não é interessante ter contato com o líquido. Perdão. Então, se vocês forem guardar em casa por algum tempo, eu sugiro que seja dentro da própria caixa de embarque, em pé. Dentro de um quarto escuro, que não tenha calor. Agora, ah, comprei, poxa, dentro de um mês eu vou degustar. Até você pode colocar na adega, né? O ideal não seria deixar na geladeira por tanto tempo. Mas você pode deixar na sua adega climatizada. Ah, Paula, não tenho adega climatizada. Em pé, num quartinho escuro, tá? Olha, estou em Petrolina, uma das regiões mais produtoras do Nordeste. Gente, espalhei tanto, comecei a live sobre Nordeste. Acho incrível o trabalho. Demanda muito investimento. Demanda uma série de coisas. Irrigação proveniente do Vale dos Vinhedos. Um cuidado com a poda, tá? É, Edisa está perguntando no Nero Celebration. Gente, acho uma relação qualidade e preço muito interessante, né? O Nero, geralmente, é um espumante barato, acessível. Então, gente, assim, como eu posso dizer pra vocês? É claro que eu vou ter minhas preferências por marcas, né? Inclusive marcas até que eu trabalho. Mas não é por isso que eu não bebo outras coisas. Eu bebo muita coisa. E ainda tem muita coisa pra eu beber. Mas, assim, eu acho que o vinho é assim como a roupa, sabe? Cada um tem um gosto, entendeu? Eu respeito muito o trabalho de todos os produtores. Só se eu souber de alguém que está fazendo algo ilegal, uma fraude, sabe? Falando pra mim que, ah, eu envelheço meu vinho 12 meses em Barris de Carvalho e coloca chips, que são pedaços de madeira, pra você achar que passou por envelhecimento. Isso eu não concordo. Isso eu não vou respeitar de maneira alguma, sabe? E como eu falei, eu não posso comparar um Nero Celebration, que é um espumante feito pelo método Charmant, com um espumante feito pelo método tradicional. Tem diferença, né? Então vamos comparar as propostas com propostas. Então você degusta um Nero Celebration com outro espumante. Ah, inclusive, gente, vou pedir aqui pra pegar até o espumante pra mim, que eu quero mostrar pra vocês a garrafa do Vinhética. R$ 76,00, método tradicional. Mãe, pega pra mim, rapidinho. Ali, a garrafa, dentro daquela bolsa que eu trouxe, tem uma garrafa com papel seda. Pega pra mim. Gente, esqueci. Desculpa, eu venho aqui pra casa da minha mãe. Olha, uma correria. Eu queria ter pego a linha toda da Vinhética pra mostrar pra vocês, mas olha, eu mando foto pra vocês. Entra lá no meu site, www.pebrazunavinhos.com.br Tem muita coisa boa e barata, entrega no Brasil inteiro. Não, mas eu quero muito mostrar essa garrafa do Gaspá, do Vinhética. Tem um espumante lindo. Olha aqui, vem até envelopadinho, ó. Que lindo, ó. Método tradicional. Olha isso, gente. Olha que garrafa. Aí você vai comprar, às vezes, espumantes, feito pelo método Charmant, pelo mesmo preço. Gente, olha isso. Não parece? Olha isso, cara. R$76,00 na promoção. Promoção de final de ano que eu ainda não tirei. Porque eu ainda tenho algumas garrafas, então eu vou manter pra vocês. Mas é o 84, tá? É lindo. Gente, segunda fermentação feita dentro da própria garrafa. Esplumante de altíssima qualidade. E tira isso da cabeça que espumante é só pra Réveillon, tá? Esplumante é pra qualquer comemoração. É brinde, é frescor, é praia, é cachoeira, é piscina, é pós-bike. Eu ando de bicicleta, final de semana, eu chego do pedal, eu abro uma garrafa de espumante. É incrível. Vale a pena, tá? Vale a pena. Isso daqui não é pró-seco. É um espumante. Como eu disse pra vocês, o Gaspar faz um trabalho de terroir. Então ele identifica que na Serra Gaúcha é o melhor terroir pra produção de espumante. Então ele faz parceria com pequenos produtores na Serra Gaúcha, apesar de ele ter a propriedade dele na campanha, já lá na divisa do Uruguai. E ele produz o Vignetica, Terroir de Fervecans. Então, aqui, você tem Chardonnay na composição, Pinot Noir na composição e Wiesling em itálico. É um espumante que fica 12 meses em contato com as leveduras, ou seja, é um processo que a gente chama de autólise. E que quanto mais tempo essas leveduras ficam em contato, melhor é a qualidade, principalmente da bolha. Então quando você coloca na taça Flute, que é a taça ideal pra gente degustar o espumante, a gente vê aquele colar de pérolas, lindo, maravilhoso. É um espumante cremoso, é um espumante maravilhoso. Ele tem esse daqui, que é o Blanc Brut, e tem o Rosé Brut. Mesma composição, só que como é Rosé, ele coloca uma porcentagem maior de Pinot Noir, porque o elemento corante tá na casca da uva. E aí você precisa de mais uva tinta pra você ter uma maceração em torno de 12 horas, vai tirando essa cor bonita e fica aquele rosé lindo e maravilhoso. Todo mundo falou aí, hum, realmente é hum. Gente, esse espumante é incrível. Pessoal, então assim, o Gaspar, então, pra finalizar, né, Campos de Cima da Serra, você tem a Serra Gaúcha, e aí chegando na divisa com o Uruguai, a Campanha Gaúcha, você tem a Serra do Sudeste, que é até a continuação da Campanha Gaúcha, que tem vinícolas que falam que a campanha, mas na realidade estão na Serra do Sudeste. Mas a Campanha Gaúcha, em maio desse ano, no meio da pandemia, ganhou a indicação de procedência do Brasil. Então, uma referência, vinhética é uma referência de produtor na Campanha. Tá ali na divisa com o Uruguai, faz um projeto incrível com Cabernet Fran. Olha, a Arina Arnoa, aqui, ó, a uva que eu ia falar, né, é Cabernet Fran e a Arina Arnoa. A Arina Arnoa foi uma uva criada, tá, em laboratório, uma fusão híbrida de duas uvas super conhecidas, Cabernet Sauvignon e Taná. Olha que maravilha. Então, você tem uma uva que conseguiu pegar características de estrutura e potência, tanto da Cabernet Sauvignon quanto a Taná, tá. E o Gaspar planta a Arina Arnoa no sul do Brasil e Cabernet Fran, que também é uma outra uva aqui no sul e na Campanha, pra fazer um trabalho incrível, dando ótimos vinhos. Site pbrazunavinhos.com.br, tá. Acompanha lá no Instagram também, tô bem no início do Instagram, mas é meu, não fica com medo, não, que não é fake, golpe, nada disso, não se preocupa, tá, meu Instagram lá. Então, o que eu ia falar, gente? Eu vou falar tanta coisa. Bem, então, Campanha Gaúcha ali, bem na divisa, muito longe, tá, da Serra Gaúcha. Eu fiz de carro quase uns 500 quilômetros. É uma loucura, mas é uma região linda, tem produção de azeite, vale muito a pena. E, assim, quem puder prestigiar o trabalho do Gaspar, é Gaspar de Zurmon, o nome dele, é um francês, tá aqui no Brasil desde 2010, fazendo um trabalho incrível. Pessoal, o seguinte, obrigada pelo carinho de vocês. Eu sei que é muita coisa pra gente falar. Eu tinha muito mais coisa pra falar de Brasil. Mas a gente tem que terminar, né? Já tá chegando aqui no finalzinho. Então, queria muito agradecer a presença de todos. Desejar um excelente ano novo, repleto de muita paz, muita saúde, de excelentes vinhos e muitos brindes. Que vocês bebam com moderação e bebam melhor, sabe? Aprendam a beber vinho. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Podem contar comigo. Me manda mensagem que eu respondo todo mundo. Inclusive, até agradecer Valdomiro, Ed Menezes, Carlos, Pathy, que me mandaram mensagens, tá? E eu acho que eu respondi durante a live, mas qualquer coisa pode me mandar uma mensagem. E não percam a nota na agenda. Maratona Vinhos Sem Segredos, de 18 a 24. Vocês vão receber segunda, quarta e sexta conteúdos gravados. Uma horinha, muito tranquilo. Que eu gostaria que vocês vissem antes das minhas lives. Mas vou estar fazendo live a semana inteira. Então aguardo vocês. Mandem pros amigos, tá? E um brinde. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Adorei aqui. Pode deixar que eu vou salvar a live. Peço até desculpas porque são tantas mensagens. E assim, às vezes eu não consigo focar no que eu quero falar. Então eu não consigo, às vezes, acompanhar as mensagens de vocês. Mas muito obrigada. Tá? Pessoal da turma 1 e 2 que tá aqui. Obrigada pelo carinho. Semana que vem tem aula da confraria. Tá? Eu espero... Ah, olha, Carol tá aí, meu amor. Semana que vem tem aula da confraria argentina. E já, já, Maratona Vinhos Sem Segredos que eu vou estar com todos vocês. Vou ter oportunidade de conhecer mais pessoas. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Excelente 2021. De muita paz, muita saúde pra vocês. E contem comigo. Tá? Super beijo. Não esquece de entrar lá no meu site, hein? Pebrazuna Vinhos, hein? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem que eu respondo todo mundo. Tá bom? Beijo. Eu sou rápida. Eu não sei como que eu consigo... Ih, não consegui ainda sair, não, gente. Eu tô com medo de sair. Não consegui salvar a live. Pera aí. Jesus. O pessoal tá ficando ali ainda, hein? Deixa eu ver se eu consigo salvar tudo. Tô com medo de encerrar a live e não consegui salvar. Pera aí. Eu tô com medo. Obrigado.